Música Eita, o meu foda pai louca só, essa aí Só pensando com uma barra de elevar um tipo Olha, você é ruim Mentindo Bem, estou dizendo que estamos nos braços. A forma de cuidar de quem é melhorar a ação... 부ar as coisas na defesa. Pois não, a criança vem e se muda também. Pessoas, a criança voltá-la para ficar muito COFETA. Não tem como ela ficar muito rápido. Mas ela faz fazer a criança, muito Skecia. Não sei se tivesse com isso, mas é que mãe não ficava. Mas ficava f Askedinha, mãe não fica? Ficou ótimo. Ficou contratando a criança? Olha a senhora. Sim. Sim, a pessoa é muito legal. Eu já tenho um cliente de todo isso. Nhi, a pessoa dá um. O que você faz a a que se chama de Dilma também? Não. Não tenho certeza que siamo até mesmo. Eu vou dizer que não estava fazendo isso aí. Mas para a gente, não era engraçado. As por mim. Não tem certeza que tem a que... Eu era superado que... Você era diferente de isso porque ela tinha realmente uma infragem. Outra vez da gente, é que é interessante. Não é muita gente interpensa, BAM, ou seja, é muito importante. Eu só conheço a gente com a infection da gente, mas não é irreversível, as pessoas não têm a infection. No entidades, as pessoas não têm a infection, não tem a temperature, mas é uma temperatura. A mulher não tem mais a milk, a mulher não tem никurada. A pessoa não tem a infestação, que é uma carne, não tem a odor, a pessoa não tem a infection, porque as pessoas não têm a infection. Atendo do words, é aquilo que eu quero pedir para saber as pessoas, não honram o que não é? Eu não vou te falar, eu tenho medo para todos. O que você não vai tomar a chance? Não, eu. Eu não vou te falar depois, porque eu não tenho tempo de fazer isso. Que se assume tivesse bem, eu não tenho tempo de fazer isso. Eu não tenho tempo de fazer isso, mas... Eu não tenho tempo de fazer isso. Eu disse que você não vai ir embora, eu não me falo mais. Eu não, eu não vou, não tenho tempo. Mas por isso... Esse lugar dele faz o mesmo maneira... Bem, o pai já houve a corra, o bairro essa ocorna, a corrava, a corravação, no bairro... Mas é uma coisa de minhas grandes. Olha ai eles. Não, não, não! Não, não é isso. Não, não é! Agora eu vou ver o Senhor. A guarda, não é um dia muito bem. Agora depois eu meu exame, a minha vida, eu te disse que ele era um dia eu, eu não me abenço. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos sugerir. Vamos sugerir. Mas a gente precisa de mais energia. Vamos sugerir. Vamos sugerir. O que você quer dizer? Além disso, nós acabamos um filho dela. Nos pésfábios, nós Landry querendo falar dela. Em file de babies, ela me deu uma pareceu que uh... Mas por exemplo todos eles estão falando elas e servem para ampliarær大 segundos de 2 anos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.